Oi, muito obrigado por você estar presente aqui na nossa quarta aula de Raikai. E o tema da aula de hoje é a mulher no Raikai brasileiro, tá bom? Então eu vou aqui mudar a tela e vamos começar. Deixa eu chamar aqui, olha que beleza. Deixa eu mostrar aqui pra você. Isso, ampliei a tela, tá aqui, ó. Eu escolhi essas seis mulheres pra mostrar pra vocês, que são mulheres que escrevem também no estilo Raikai e se dedicam ao Raikai no Brasil. Então nós temos aqui a Benedita Azevedo, que eu dei um destaque pra ela aqui, pelo seu trabalho colaborativo na internet, que é muito importante, ajuda muito o mundo do Raikai. Então tá aqui, ó. Benedita Azevedo, Maranhão. Reside atualmente na Praia do Anil, Magé, Rio de Janeiro, e também na cidade do Rio de Janeiro. É coordenadora de dois grêmios de Raikai, o Águas de Março, do Rio de Janeiro, e o Sabiá, de Magé. Onde reside? Onde reside? Domina a técnica japonesa do Raikai, sendo considerada referência do Raikai hoje no Brasil. Conheça mais sobre Benedita Azevedo. É só você procurar ela, digita a nossa hashtag, cidade do Raikai, e você vai conhecer mais sobre essa poeta, que tem uma atuação muito importante no mundo do Raikai. Quero abrir um parêntese pra falar aqui também da Olga Savary, que é uma grande estudiosa e nos deixou essa semana vítima da Covid-19. E tá aqui. Ela nasceu em 1933 e faleceu agora recentemente, em 2020. A Olga deixou uma obra muito importante na poesia brasileira e uma grande contribuição para o Raikai, através de um livro, que depois eu vou mostrar a capa pra vocês na sequência dessa aula. Essa aqui é a Débora Novaes, que é também uma pesquisadora do Raikai, escreve livros de Raikai, figura importantíssima pro Raikai brasileiro. Essa é a Teruco Oda, do Grêmio Raikai IP, e que também vem a ser sobrinha do mestre Goga, que trabalhou, com quem ela trabalhou durante muito tempo. Teruco é uma colaboradora também, é uma educadora, além de uma grande colaboradora no mundo do Raikai. Essa aqui é a Rosiana Muhay, uma escritora maravilhosa, uma poeta de primeira, que tem uma vasta produção de livros, principalmente livros infantis, mais de 100 títulos, e escreveu três livros de Raikai, que são muito bem posicionados no mercado literário brasileiro. É, portanto, uma escritora top de linha, que divulga o Raikai. E essa aqui é a nossa Raikai poderosa, Alice Ruiz, que fez do Raikai o seu trabalho, a sua arte, e é uma pessoa muito importante para o Raikai brasileiro, com certeza. Então, está aqui. Alice Ruiz, Rosiana Muhay, Teruco Oda, Débora Novaes, Benedita Azevedo e Olga Savari. Então, eu vou passar aqui o slide. Esse é o livro dos Raikais, feito pela Olga Savari, que fala dos três mestres do Raikai, Kobayashi Issa, Matsu Baxô, que é o mais conhecido de todos, e Iosa Buzon. Então, está aí. Um livro muito importante. Se você curte Raikai, esse livro, você pode baixar ele em PDF, ele está à venda em PDF, aí em algumas lojas. E é um livro que também você encontra na estante virtual. Eu já tive esse livro no meu sebo, e já vendi. Mas continue procurando aí, se você quiser ter um livro seminal e bem importante. A ilustração é do Manabu Mab, e o livro foi feito pela Massa Ono Editora. Então, é um trabalho bem bacana lá do pessoal de São Paulo. Esse é o Jardim de Raigin, um livro da Alice Ruiz, um livro também muito importante para quem quer curtir o Raikai. Então, está aqui, Alice Ruiz, que é uma escritora bem relevante, uma raiginha importante no mundo do Raikai brasileiro. Aqui nós temos o livro da Benedita Azevedo, um deles, Raikai do Dou Ojin, um livro super lindo. Está aqui, Benedita Azevedo. Está certo? Esse é um outro livro da Benedita, que é uma antologia do Grêmio Raikai Sabiá, organizado por Benedita Azevedo. Tem vários raigins lá, vale a pena conhecer. E essa é uma coletânea dos 10 anos do Grêmio Raikai Águas de Março, do Rio de Janeiro, também organizado e coordenado pela Benedita Azevedo. Esse é o livro da Débora Novaes, de Castro. O Raikai no Brasil, Comunicação e Cultura. É um livro muito importante. Vale a pena ter esse livro aí. Procure ele, com certeza. O livro já nasceu quase que esgotado, muito procurado. Mas se você procurar, você pode encontrar esse livro. Está ok? Esse, Arabescos ao Vento, é um livro da Rosiana Muhay, um grande sucesso de vendas nas livrarias. E também está disponível no mundo virtual. Fique atento. Esse é o Suspiros de Luz, um livro lindíssimo dela também, muito bonito. Está aí da escritora Rosiana Muhay. Está ali, ilustrações de Walter Lara. Está certo? Então, fica aí a sugestão. Esse é o livro da Teruco Oda, Janelas do Tempo. Um livro que eu escolhi para mostrar aqui para vocês. Um livro muito bonito. Ela tem mais livros, claro. Eu estou mostrando esse, Janelas do Tempo. E esse livro dela, também, Um Sonho Brasileiro. Goga e Raikai, Um Sonho Brasileiro. Um livro muito importante. Vale a pena você conhecer. Vale a pena você correr atrás desse livro. Então, deixa eu voltar aqui a tela. Esse é o tema da nossa aula de hoje. Uma informação importante para vocês sobre o mundo do Raikai a partir da ótica das mulheres. Deixa eu voltar a tela aqui. Botar meus óculos. Eu quero mostrar agora, você que ficou até agora, te mostrar um pouquinho aqui da página. Você acabou de ver essa aula onde eu mostro a mulher no Raikai brasileiro. Então, deixa eu mostrar para você agora. Deixa eu abrir de novo uma tela e finalizar essa aula mostrando para você os benefícios dessas nossas aulas de Raikai. Tá bom? Então, deixa eu mudar a tela aqui. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Olha, essa é a página. Essa é a página. Aqui com a aula, com essa aula que você acabou de ver. Aqui tem a capa bonitinha. Não esqueça de baixar o e-book para você ficar por dentro do mundo do Raikai. Esse e-book foi escrito pelo Álvaro Pocelte, que é um Raigin e também um professor de Raikai. Aqui é o esqueminha para você baixar também, você ter guardado com você. E esse é um vídeo da Iraí Verdam, um vídeo leitura. Para você ler, dura um minuto e meio. Vale a pena você fazer essa leitura dessa Raigin maravilhosa aqui, Iraí Verdam. Esse aqui são os meus produtos. Um livro Raikai Poesia do Cosmos e o livro Do Crepúsculo ao Outro Dia. É só você clicar e você pode fazer a compra desses livros, que são livros digitais. São livros para você baixar na sua plataforma e ler bem baratinho. Comprando o livro, você ajuda também essa oficina aqui. e esse é um bônus para você baixar de presente para você, que é uma antologia de Raikai sobre gatos. Se você gosta de gatos, está aí um presente para você. Ok? Isso aqui é um vídeo sobre publicações de livros de Raikai, para você ficar conhecendo os livros no mundo do Raikai. Está certo? Querendo informação, é só mandar um WhatsApp para mim e eu vou ajudando você a conseguir os livros. Os que eu tive, alguns eu tenho no meu sebo, outros eu posso indicar para você. Está certo? Aqui é para você ter acesso à aula 1 e 2, aqui a aula 3 e aqui a aula 4 que você está assistindo agora. Aqui você pode fazer o seu comentário. Se você gostou da minha aula ou não gostou ou tem alguma coisa para contribuir, comente aqui e eu respondo o seu comentário com Raikai. E se você quiser mergulhar mais fundo no mundo do Raikai, entre na nossa página no Facebook. Está aqui. É só clicar e ir para lá. E nós temos também a página no Instagram. Beleza? Temos o nosso WhatsApp aqui. É só clicar e você fica em contato com a gente. Então, agora deixa eu voltar aqui. Beleza? Agora sim nossa aula fica por aqui. muito obrigado pela sua presença. Vai ali nas abas de compartilhamento. Compartilha com seus amigos e espalhe para o mundo essa energia do Raikai. Meu nome é Jidu Saldanha, mas pode me chamar de Jidus. Namastê. Jidu Saldanha. Jidu Saldanha. Jidu Saldanha.